Meu amigo, não importa se a tua dor é física ou espiritual, uma dor na alma, ou mesmo se os médicos já disseram não tem jeito, Jesus continua sendo o médico dos médicos, Ele cura-se. Glória a Deus, eterna glória, temos guiado. Glórias a Deus, eu cumprimento o povo de Deus a cada um dos irmãos e irmãs com a Santa Pai do Senhor Jesus, nesse momento quem vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, o pastor Gesso Silva, deste canal ganhando almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja amada, eu estava aqui no monte, eu vim orar e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui com a nossa irmã Magda. A nossa irmã Magda, meus irmãos, ela tinha um problema de enfermidade na boca do estômago, ela estava sofrendo, estava sendo vítima de obra de bruxaria, quando eu comecei a orar por ela, o Senhor Jesus Cristo estava testificando e ali no momento da oração o Senhor repreendia a obra de macumba contra a vida dela e também repreendia esta enfermidade que estava na boca do estômago. E no momento da oração o Senhor Jesus Cristo visitou a boca do estômago dela a ponto dela receber a cura, o milagre. Há quantos dias a irmã sentia esta dor, irmã Magda? Já tinha muitos dias, muitas pessoas ousadas por Deus oravam por essa dor, só que ainda não tinha aliviado. Aí na hora que o pastor orou e pediu para o anjo meter a espada e tirar toda a dor, sentiu uma queimação muito forte e a dor logo aliviou. Glórias a Deus. Olha aí meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele viu o anjo ali na hora da oração, tá? E arrancou toda aquela dor que estava na boca do estômago dela, porque era uma obra de macumba, de bruxaria. Exclusivamente no momento da oração, deu até ânsia de vômito, né? Deu, deu ânsia de vômito. Glória a Deus. E muitas pessoas, meus irmãos, ela testificou aqui, não para a minha glória, mas sim para a glória do Senhor Jesus. Ela tinha orado por ela anteriormente, mas ela continuava com a dor. Mas através da oração, né? Nesta tarde o Senhor Jesus visitou o estômago dela e repreendeu toda a dor, toda a enfermidade para a glória de Deus. Já tinha muitos dias que a irmã estava sentindo esta dor? Já, já tinha muitos dias, já tinha um tempinho, já. Sempre do nada essa dor vinha e às vezes me deixava de cama. Meu Deus, igreja! Às vezes deixava ela de cama. Mas aonde Jesus Cristo, igreja? Aonde Jesus Cristo coloca as mãos, a enfermidade e o mal cai por terra. Para que assim o nome de Jesus venha a ser glorificado. E graças a Deus, né? Ela recebeu esta cura, este milagre, a ponto dela apertar na boca do estômago dela e não sentiu mais nada. Quando se apertava, doía? Ficava todo dolorido e muito inchado. Como se tivesse espinho dentro do espinho. Meu Deus, agora se apertou, não doeu mais. Não, tem dor não. Nenhuma. Glória a Deus! Isso é que o Senhor Jesus Cristo faz, igreja. Jesus, ele opera além da medicina. Que Deus abençoe os inscritos deste canal. Que Deus abençoe a serva de Deus, irmã Magna, né? Que é uma serva do Senhor Jesus, que recebeu este milagre para a glória de Deus. Quem te curou? Jesus Cristo. Graças a Deus. É Jesus Cristo que cura, é Jesus Cristo que faz e opera. Para que assim, que o nome do Senhor venha a continuar sendo glorificado. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. E você que já é inscrito, deixa seu like, compartilha e que Deus abençoe. Fica todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus!